Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Usando foguete! Caralho, velho! Vou pegar eles todos! Ô carro aí! O cara tá terminando, cara! O círculo tá se fechando! Vinte e cinco restando! Vamos na área de segurança! O Batalha está chegando! Ficou sem carro, ó lá! Tem um cara vindo ali, ó! Ó, tem cara ali, ó! Inimigo! Me acertaram! Sobe o carro! Ó, ó! Um pouquinho avenindo! Preparando explosivos! No titulo... Caralho, tudo aberto aqui, mano. Morreu, né? Caralho, se fudeu. Caralho, o RPG? Projeto este lançador aqui. Usando foguete. Já chegando. Pegu o ar. Caído? Nossa, eu cheguei do lado dele, parça Vou ficar junto Aonde? Aonde? Boa, palme Restam só 5, termina o trabalho Vou soltar um vant Eu tenho vant Eu tenho vant Tem gás chegando, zona segura realocada Botei um só Vamos mandar O limite não Aonde? Marca Os dois Tomei Levanta aqui Levanta aqui Levanta aqui Cadê? Eu não to vendo ele Só marca Marca ai Tomei Vamos rushar Olha os tiros Tomei 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 A CIDADE NO BRASIL